Grande dia! Então coloca o grande dia na tela. Depois de cancelar a turnê porque não vendeu ingressos, a lulista Ivete Sangalo também vai dar tchau à Rede Globo. Dona Ivete faz o L e Sangalo disse que vai deixar de ser apresentadora na emissora. E a desculpa que ela usou é que precisa desacelerar pra se dedicar mais à família. Só que eu e você sabemos que isso é mentira. Até ontem ela tava planejando sair em turnê. Quem tá planejando o turnê não tá pensando em desacelerar não, viu? Mas se o que ela disse é mentira, então qual é a verdade? Apesar de Globo merecer Ivete e Ivete merecer Globo, a verdade é que todos os programas dela na emissora estavam sem audiência. Primeiro ela tinha um programa chamado Pipoca da Ivete, sem audiência. Depois foi um tal de Masked Singer, que também estava sem audiência. Nem o show dela, que a Globo transmitiu, deu audiência. Sem audiência, sem hits, sem programa, sem turnê. O que não seria dessa turma sem a Ruanê? Pra quem tava dizendo por aí que iria macetar o Apocalipse, tá meio fraca, hein? Mas como eu sou boazinha, eu tenho uma sugestão de música pra Dona Ivete gravar. Presta atenção na letra. Faz o L agora e vem, faz o L agora e vem. Vem se lascar você também. É grande dia, é grande notícia, então compartilha esse vídeo. Tchau, tchau.